Olá, saudações a todos! Bem, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a biomecânica do sacro e a influência dos movimentos respiratórios na movimentação do sacro e a sua aplicabilidade na terapia manual. Ok? Então, eu vou desenhar aqui para vocês o osso sacral. Ok? O osso sacro, ele apresenta o que? Uma angulação de aproximadamente 32 graus. Essa seria a angulação próxima aí do nosso fisiológico. Ok? Muito bem. Aonde nós temos? Aqui nós temos o ápice do sacro e aqui nós temos a base do sacro. Ok? Durante os nossos movimentos de inspiração e expiração, o sacro acaba se comportando de uma maneira a acompanhar esses movimentos respiratórios. Pois bem, no movimento de inspiração, eu tenho uma movimentação da base do sacro no sentido posterior e do ápice no sentido anterior. A esse movimento nós chamamos de contranutação sacral. Ok? Se fosse um movimento de extensão do sacro. Esse movimento de extensão do sacro, onde a sua base vem posterior e o seu ápice vem no sentido anterior, acaba gerando um movimento de verticalização sacral. consequentemente, o movimento de expiração, ele vai causar uma anteriorização da base e uma posteriorização do seu ápice. Então, o movimento de expiração, ele vai gerar o que nós chamamos de flexão do sacro, chamado de nutação. Ok? Ou seja, o movimento de nutação, ele vai causar uma horizontalização sacral. Vamos trazer isso, então, para a nossa prática clínica. Eu avaliei meu paciente, fiz a palpação, percebi que ele tem o sacro mais verticalizado. Ok? Então, meu paciente, ele apresenta o sacro mais verticalizado. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o sacro no sentido de trazer ele em um movimento maior de horizontalização. Então, eu irei posicionar o calcanhar da minha mão, localizo a quinta vértebra lombar e venho para a base sacral. Na região da base sacral, eu vou posicionar a base, ou seja, o calcanhar da minha mão e reforçar a pegada com a minha mão superior. Ok? Então, tratamento com o sacro verticalizado. Posicionei. Peço para o meu paciente inspirar. Lembra, no momento de ter inspiração, isso vai levar a uma verticalização do sacro. Então, eu só vou manter a pressão local. E expirar leve e lentamente. No movimento da expiração, eu vou realizar mobilizações articulares de um grau 4 sobre a base do sacro no sentido da horizontalização sacral. No momento da índice, eu sustento a pressão inicial e na expiração, eu mobilizo novamente. Então, seria algo desta maneira. O paciente inspirou, eu faço a manutenção. No momento da ex, eu realizo a mobilização. Inspirou, mantenho. Expirou. Mobilizo. Inspira, mantenho. Na expiração, eu mobilizo. Ok. Caso o nosso paciente, ele apresente o sacro mais horizontalizado, aí nós iremos inverter agora as mãos. Eu vou trabalhar com o calcanhar da minha mão, caudal, na região do ápice do sacro, reforçando a pegada com a minha mão cefálica. Desta maneira. E a pressão vai ter que incidir exatamente na região do ápice do sacro, perpendicular ao solo. Então, se eu quero agora verticalizar o sacro, eu vou usar do momento inspiratório e não mais do expiratório. Ok? Então, solicito ao meu paciente que inspire profundamente. No momento da inspiração, eu vou mobilizar esse sacro no sentido da verticalização. E ele vai soltar o ar. No momento da expiração, eu só mantenho. E no da índice, eu mobilizo no sentido póstero anterior e perpendicular ao solo. Na índice, eu mobilizo. E na ex, eu sustento. Na índice, eu mobilizo. E na ex, eu sustento. Então, uma técnica de aplicação para tratamento do sacro, onde nós também poderíamos estar aplicando com nossos pacientes, até com o sacro LX, e ver o comportamento da dor e dos sintomas do nosso paciente. Ok? Um grande abraço a todos. Não deixem de se inscrever no nosso canal. E até a próxima. E até a próxima.